Desafio do Fred, ó, Flávio Sareta. E aí, Saretão, você tá bom, mano? O Sareta, pra quem não sabe, já disputou uma Olimpíada pelo Brasil, né, Sareta? Já foi o número 44 do mundo. Cara, é embaçado, hein, mano? Quantos caras devem jogar tênis no mundo? Uma porrada, mano, você tá louco. E você ser o número 44? Vai ter 4, pô, porque eu joguei mais ou menos ainda. E já que a gente tá no ano olímpico, qual que é a sensação de servir o Brasil numa Olimpíada? É animal, né, cara? O tênis você joga pelo teu nome, na real, né? E quando você tá numa Olimpíada, você tá jogando pelo teu país, né? Mas você trocaria ter ido pra Olimpíada de Atenas, pela do Rio de Janeiro aqui? Ah, aqui vai ser massa também. Mas eu joguei pro ano americano aqui, que é uma mini Olimpíada. Sim. Que foi massa também, ganhei medalha de ouro. Rulou, ó, olha. É, deu pra comemorar bastante no Rio de Janeiro. Vamos contar aqui um negócio que eu sempre tenho curiosidade, velho. Eu quase virei atleta só por isso. O clima na Vila Olímpica, velho. Rolar uma festinha, bater umas minas, não sei o que. Não, 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 profissionalismo total. Na, Sareta, velho. Pra cima de mim, mano. Não é possível, velho. Sério. Você chegou ao número 44 do mundo, que já é embaçado. Mas, por exemplo, o Guga a gente pode falar que foi o Pelé do tênis? Sem dúvida, mano. O que o Guga fez, ninguém vai fazer na história do mundo. É mesmo? Do Brasil, não. É isso aí. Bom, vamos pro desafio aí. Semana passada vocês viram, né? Perdi, tudo mais. Nada, deu certo. Você perdeu? Perdi, velho. Perdi, tô vivo uma fase. Aí, falei, vamos chamar o Sareta pra ver se eu recupero. Ah, legal, pra cacete. Agora eu vou dar a vida pra ganhar. É o seguinte, como vocês viram na semana passada, eu falei que tem um prêmio exclusivo da Gillette pra nós. Toys dos Desimpedidos, que é pra você assistir a final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos comigo lá no Maracanã, mano. Sério, mano? É, velho. Então, mano, ó, tem um link aqui na descrição, você vai lá. Enfim, daqui a pouco, no final do vídeo, assiste aí inteiro, eu explico pra vocês como é que você cola lá comigo. Beleza? Vamos lá, Sareta, desafio. Mano, são três desafios, velho. Vai. O primeiro é fute-tennis, o Sareta joga fute-vôlei, velho. Então, não é assim, falar, ah, desafiou o tenista pra não sei o quê. Não, 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 não joga o fute-vôlei, não. Joga fute-vôlei, sim. Primeira vez que eu jogo o fute-tennis. Não, não, que mancada. Uma partidinha de tênis. E no final, é desafio de precisão. Eu vou tentar acertar um objeto à distância com a bola, chutando, e ele com a raquete e com a bolinha. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, vai pagar aquele castigo e a gente tem que pensar aí. Fechou, é nóis. Só explicar as regras aqui. A gente vai fazer em um quadradinho só, né, já que é de simples. Tem direito a um pingo no chão e pode dar no máximo três toques. O negócio é sacar, velho. Oi! O que? O negócio é que o jogo tá nervoso. Aqui, ó. Você tá de brincadeira, velho. O negócio é do babu, é aqui, ó. Oh, oh, oh! Ah, gostou da ideia, né? Toma aí. Caio, saiba no meu olho, velho. Vou jogar o campeão na esquerda agora, só para dar um grau. Cara, eu tô... Começamos mal. Bom, para falar a verdade, eu coloquei o foot tênis achando que era a minha única chance. Muito bom, foi apertado, foi jogão, mas vamos para o tênis agora. Ele vai jogar com a mão ruim, ele desce, vai jogar com a canhota. Mas isso no fim não vai fazer diferença nenhuma, no terrível, no tênis. che, vai jogar com a canhota. É verdade. É verdade. Não dá pra jogar com a canhota. Não dá pra jogar com a canhota. Não dá pra jogar com a canhota. Eu não tinha que jogar com a canhota. Ah! Ah, velho! Eu me empolguei, mano! Ah! Eu falei aí! Ah! Ah, velho! Ah, mano! Parece que vai bem, mas não vai, né? Olha essa bola, Brasil! Fora! Fala, Brasil! Ah, velho! Bom, o desafio agora é de precisão, Sari. Já fez essas brincadeirinhas? Já, mano! Precisão não é fácil não, velho! Mas eu acerto, cara! É mesmo? O que você brincava? Eu também, eu que bolei todos. O programa é meu, mas o programa é fácil pra eu me lascar. Eu tava analisando. Tá difícil! Se eu acertar com a bolinha de tênis, vale 2. Se eu acertar com o pé, vale 2. Assim, se eu ficar 3 pontos a mais que ele nesse desafio aqui, a gente vai pra um desempate. Pra eu ter chance, né, mano? Vamos negociar o bagulho. Ou seja, ele tem que acertar 3, porque eu não vou acertar nenhuma. Impossível! O que é isso? Por favor, por favor. Eu trouxe minha família, minha torcida, pá! Última bola! Ai! Puta! Eu não sei nem como que eu... Pinga ela! Pinga ela, igual eu fiz! Ah, é essa aí, velho! Ah, não tô tão mal, vai! Não, você tá bem! Só trata a bola com carinho! Xiii, Marias! Olha o carinho aí, ó! Eu tô nervosaço! Eu tenho que acertar 3 pra empatar! Tô fudido! Nossa, velho! Ai, desculpa! Rafa e Maria! Nossa Senhora! Ai! Uh, beleza! Foot tênis foi cagada, né? Vocês viram! Ai, velho! Estende a coxa! É a última? É a última! Sua última e minha última! Ai, velho! Estende a coxa! Bom, vou tentar uma igual ele bateu com a raquete só pra homenagear esse cara aqui! Que me deu um couro, né, velho? Ó aqui, ó! Fazer igual você, Sareta, no vôleinho! Chupa, velho! Ó, eu não vou comemorar porque pra mim é muito normal! Tá? Valeu! É uma chuva! Castigo! Minha vida é pagar castigo! Você sabe pagar castigo? Filma, parecendo um franguinho de padaria ali, ó! Tenho 5 bolas de tênis agora e eu vou sacar ou dar uma porrada onde eu quiser! Mas ele tá com raquete não porque ele pode se defender e ele vai ficar correndo onde ele quiser! Eu não quero mais! Ai, Jesus! Vai! Vai, primeira! Puxa! Forma do canossa, velho! Meu Deus! Segunda! Ai, eita, nóis! Terceira! Vai, mano! É! Caramba! É! Ai, meu braço! Caramba! É! Caramba! É! 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 Você sentou o braço, velho. Você é louco e desespero, velho. Galera, como eu falei no começo do vídeo, no final eu ia explicar como você pode ir assistir a final dos Jogos Olímpicos futebol masculino no Maracanã comigo. O que você tem que fazer? Nesse vídeo aqui tem um link. Você vai lá, você clica e se cadastra. E, mano, aí é só, mano, que é sorteio, né, moleque? Duas pessoas vão comigo assistir a final do futebol dos Jogos Olímpicos no Maracanã. Olha o tamanho dos ingressos. Os ingressos já estão aqui comigo, rapaz. Olha o tamanho. Um ingresso grande, hein, mano? O prêmio é engraçado, né? O prêmio é bom, né, velho? O prêmio é bom. Lembra que eu falei nos outros vídeos, fiz uns posts também nas minhas redes sociais sobre a promoção da Gillette, o melhor ano da sua vida? Ela ainda está rolando. O que você tem que fazer? Compra qualquer produto da linha de barbear da Gillette, aí você cadastra no site. Esse link também é a mesma coisa, você vai concorrer nos dois, tá? Aí você pode ganhar mil reais por dia, ingressos para todos os dias dos Jogos Olímpicos com um parceiro seu e no final você ainda pode ganhar um carro zero quilômetro. Demorou? Mano, é, moleque. Mas mil reais por dia pelo resto da vida? Mil reais por dia, não. Durante os Jogos Olímpicos. Durante os Jogos Olímpicos. Que tá bom, velho. Pô, imagina mil reais todo dia, velho. Você é louco, não é mais um parceiro, ganha o carro. Você tá... Então, ó, não vacila, mano. O link tá aqui na descrição, vai lá, se cadastra, e ou você vai assistir o jogo comigo, ou você vai ganhar todos esses prêmios aí. Demorou? É nóis! 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 É nóis!